Olá, eu sou Renata Faes e esse aqui é o Confeitando com Carinho. Hoje é o quarto capítulo do episódio aí que eu tô fazendo, né, do quadro aí que eu tô fazendo do diário do meu emagrecimento. Se você ainda não viu, tá aqui os outros três, vou deixar um link aqui pra vocês acompanharem e hoje eu vou falar sobre o processo de emagrecimento. Caso você esteja assistindo, como esse vídeo tá todo, todos estão gravados, né, e de repente esteja pensando em cardápio, porque quando eu falo o que eu comi e como eu não comi, calma que eu vou chegar em falar de cardápio e ainda não chegou a hora, tá? Hoje eu vou falar sobre o processo de emagrecimento. O que seria? É não quebrar. Então, pra você emagrecer, pra mim no caso, né, como eu tô falando do meu processo de emagrecimento, não quer dizer que pra você seja igual, mas normalmente é mais ou menos assim pra todo mundo, enquanto você está fazendo esse processo de emagrecimento, você entrou num ciclo de emagrecimento, não quebrar. Então, se eu tô comendo verdura, tô comendo menos, eu tô esperando a fome, eu não tô comendo nas horas livres qualquer coisa, eu espero a fome e aí eu faço uma refeição, né, depois daquela refeição saudável, que seria uma batata doce, seria lá uma raiz, uma mandioca, mandioquinha, seja uma produçãozinha de um pãozinho low carb, tem receita aqui. Aí eu espero a fome direitinho e não fico comendo fritura, não fico comendo coisas super açucaradas ou industrializadas que, que pra mim, atrapalha meu paladar depois pra comer uma maçã, nem sinto o gosto da maçã se eu ficar comendo coisa industrializada, como eu disse no outro capítulo aí, que eu cortei totalmente. Então, assim, se você vem nesse processo, quando você come um lanchão, um lanche duplo, com batata e tudo mais, você vai levar uns dois dias pra voltar a emagrecer. Você vai, um dia você vai parar de emagrecer, no outro você ainda não emagreceu e depois você vai voltar a emagrecer se você continuar. Então, toda vez você vai levar, se você tava levando uma semana pra, numa semana você tá perdendo um quilo, você vai perder meio quilo. E se durante aquela semana você quebrou duas, três vezes esse processo de emagrecimento, comeu duas vezes uma coisa que não era muito saudável pra emagrecimento, pra queimar essa gordura de forma natural, vai levar mais tempo, tá? É só isso. Tanto que pra mim levou dois anos, pra mim não foi nenhum problema. Mas se você quer que dê certo e que seja um pouco mais rápido, né? Assim que você, não quebre esse processo de emagrecimento, tá bom? Então, te encontro na próxima segunda-feira. Espero estar ajudando aí, te inspirando a emagrecer. E logo mais aí pra frente eu vou começar a colocar vídeos de receitas com alguns ingredientes que você tem na sua casa e de repente que você fazia de modo diferente e não sabia outras maneiras de fazer, mas isso vai ficar pro quinto e último capítulo, tá bom, pessoal? Segunda que venha. Espero você, então.